Começando agora pra você o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Terezópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoredo e Gráfica Visual. A Prefeitura de Terezópolis preparou um encontro para esclarecer dúvidas sobre o edital de chamamento público lançado em março para o cadastramento de grupos culturais, instituições culturais e profissionais de arte e cultura da cidade. Detalhes do edital e a relação dos documentos que devem ser apresentados podem ser conferidos na Secretaria Municipal de Turismo, instalada no terceiro piso da Prefeitura. Mais informações pelo telefone 2742-3352, Ramal 240. O resultado de uma pesquisa no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, não podia ser melhor. Um sensor é capaz de atestar a chikungunha a partir de uma gota de urina. Pesquisadores modificaram em laboratório uma placa de circuito usada normalmente em equipamentos eletrônicos. Criaram nanoestruturas para isolar a proteína NS1 liberada no corpo humano pelo vírus. Com a amostra do paciente, o teste é feito e a presença da proteína fica visível em gráficos. A exposição Meio Ambiente e Religiosidade, com vários objetos do líder religioso cearense, o Padre Cícero, está acontecendo em Teresópolis. A amostra vai ocorrer até o dia 26 de julho. Cartas, documentos pessoais, como título de eleitor, caderneta de anotações sobre bens que comprava ou revendia e atestado de óbito da mãe, além de utensílios domésticos, roupas e móveis, podem ser vistos até o dia 26 de julho no Teresópolis Shopping. Também fazem parte da exposição toalha, guardanapos e lenços usados no banquete dos 90 anos do Padre Cícero, além de punhais de cangaceiros e balas de rifles da Revolução de 1914. Esse foi o Informe 13, a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoredo e Gráfica Visual.